Uma única falha pode expor um hacker. É uma luta constante não só para se manter a privacidade e anonimato, é uma luta para manter sua própria vida em tempos sombrios. Existe a necessidade de em caso de queda da VPN o computador pare de se comunicar com a internet. Algumas empresas de VPN já oferecem tal tratativa, mas nem todos, e nem podemos confiar. Lembrando que há inúmeras formas de se fazer um Q-Suite caso a VPN pare de funcionar, eu escolhi o mais seguro, veja até o final e entenderá. Vamos abrir um terminal. Vou explicar como funciona as rotas de um Linux. Comando IP com parâmetro root. Vamos exibir as regras de um Linux. Estas são as regras de um Linux com uma VPN ligada. Repare que a VPN já está sendo usada. Temos uma regra redundante, se usamos a VPN. A regra default é usada para rotear toda a comunicação para redes distantes, usando o gateway como saída da rede. Mas se usamos a VPN, esta regra é redundante. E pior, se a VPN for desligada ou cair automaticamente, seu computador começará a usar esta regra. E isso vai expor seu IP real, e aí temos uma falha de privacidade. Veja, este é o IP do gateway de sua rede. Vamos anotar este endereço IP. Vamos fazer uma configuração manual, e em versões futuras será automatizada. Por isso sempre acompanhe o canal para receber atualizações. Com um editor de texto, edite o arquivo de configuração do projeto VPN no diretório KFM. Trata-se de um arquivo de texto chamado config.json. Lembre-se de usar o sudo, afinal é um arquivo protegido. Veja que o parâmetro Q já está ligado. Mas temos que informar o gateway. No futuro este processo será automatizado. 10, 0, 2 e 2. Pronto. Vamos salvar o arquivo, e terminamos a configuração. Com o comando KFM escolha o projeto VPN e execute o script Q. Irá demorar, pois afinal o script irá manipular várias regras do Linux. Veja que a mensagem informa que o script Q foi executado com sucesso. Sempre achei esta a melhor forma de se proteger. E vou mostrar. Vamos ver o que foi feito. Para isso use o comando IP com parâmetro ROT. Temos inúmeras regras novas, mas veja que não existe mais a regra default. Veja bem, não temos mais a regra default. Temos somente a regra do túnel VPN. Além de excluir a regra default, várias outras regras foram criadas. Isso é obrigatório, pois toda a comunicação de saída do seu Linux deve ser enviada para o servidor VPN. Então o script resolve todos os IP do servidor VPN, cria as regras diretas para tais IP e então exclui a regra default. Você teria que fazer tudo isso, digitando comandos. Veja que a VPN está funcionando normalmente. Em uma outra aba, vamos executar o comando ping para envio de ICMP. Deixe o ping funcionando, ele não irá parar por si só. Só irá parar caso a internet não esteja mais acessível. Na outra aba, vamos forçar a paralisação da VPN, como se fosse uma queda. Um desligamento que poderia ser executado por falha, mas não vamos esperar a falha acontecer. Vamos simular. VPN paralisada. Vamos aguardar a confirmação do fim da execução da VPN. Alguns segundos, veja, sem VPN. Vamos ver a execução do ping. Veja que os protocolos ICMP não conseguem mais sair da rede, e por isso o ping para. Se fosse uma comunicação com algum serviço que faz o rastreamento, você não estaria exposto. Você está seguro. Trata-se de uma questão de vida ou morte em tempos sombrios. Toda comunicação será paralisada. Nada sairá de seu computador para a internet, nem um pedido de reconexão da VPN. Então você irá ver o que está acontecendo, se está executando algo perigoso para você. E então irá decidir se religa ou não a VPN. Para religar a VPN é simples, basta executar o comando KFM informando o projeto VPN e executando o script no Q. Vamos ver se as conexões com a internet voltaram. Veja que o título da segunda janela já mudou de cor, um bom sinal. Na segunda janela, veja que os protocolos ICMP começaram a sair do seu computador e ir para a internet, normalmente. Já temos internet para reconectar com a VPN. Vamos iniciar a VPN novamente com o comando Systemctl. É muito rápido. E veja que a segunda janela já está nos chamando a atenção. Vamos observar a área de trabalho. Vamos ver a VPN aparecendo em poucos segundos. Olha o túnel criado, e já temos VPN novamente. Esta foi a forma mais segura que encontramos para realizar o Q in caso de queda de VPN. E aí E aí Obrigado.